Queridos amigos e irmãos, já estamos na véspera do carnaval e depois de amanhã, quarta-feira de cinza, o começo da quaresma. Na sua mensagem quaresmal deste ano, o Papa Francisco insiste para que a quaresma deste ano jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus. Com o apelo à escuta da Palavra de Deus e à iniciativa 24 Horas para o Senhor, ele quer sublinhar a primazia da escuta orante da Palavra, especialmente a Palavra profética. No efeito, a misericórdia de Deus é um anúncio ao mundo. Mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente experiência de tal anúncio. Por isso, os padres, sobretudo neste tempo da quaresma, têm que ser missionários da misericórdia. Isto é um sinal concreto da proximidade e do perdão de Deus para todos. Maria, por ter acolhido a boa notícia que lhe for dada pelo anjo Gabriel, canta profeticamente no Magnificat a misericórdia com que Deus a predestinou. Deste modo, a Virgem de Nazaré, prometida esposa de José, torna-se o ícone perfeito da Igreja que evangeliza, porque foi e continua a ser evangelizada por obra do Espírito Santo que fecundou o seu ventre virginal. Na tradição profética, a misericórdia aparece estretamente ligada às vísceras maternas e com uma bondade generosa, fiel e compassiva que se vê no âmbito das relações conjugais e parentais. Deus mostra-se sempre rico de misericórdia, pronto em qualquer circunstância a derramar sobre o seu povo uma ternura e uma compaixão viscerais, sobretudo nos momentos mais dramáticos, quando a infidelidade quebra o vínculo do pacto e se requer que a aliança seja ratificada de maneira mais estável na justiça e na verdade. Este drama de amor alcança o seu ápice no Filho feito homem. Nele, Deus derrama a sua misericórdia sem limites até o ponto de fazer dele a misericórdia encarnada. Em Jesus crucificado, Deus chega ao ponto de querer alcançar o pecador no seu afastamento mais extremo, precisamente lá onde ele se perdeu e afastou dele. E faz isto na esperança de assim poder finalmente comover o coração endurecido da sua esposa. A misericórdia de Deus transforma o coração do homem e faz-lhe experimentar um amor fiel, tornando-o assim, por sua vez, capaz de misericórdia. É um milagre sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se na vida de cada um de nós, estimulando-nos ao amor do próximo e animando aquilo que a tradição da Igreja chama as obras de misericórdia corporal e espiritual. Estas obras de misericórdia recordam-nos que a nossa fé se traduz em atos concretos e cotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito e sobre os quais havemos de ser julgados. Alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo, educá-lo. Por isso, o Papa Francisco insiste para que durante o jubileu reflitamos sobre as obras de misericórdia corporal e espiritual. Desta forma, estaremos acordando a nossa consciência, muitas vezes adormecida, perante o drama da pobreza e de entrar cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são os privilegiados da misericórdia divina. Realmente, no pobre, a carne de Cristo torna-se de novo visível, como corpo martirizado, chagado, flagelado, desnutrido, em fuga, a fim de ser reconhecido, tocado e assistido cuidadosamente por nós. É um mistério inaudito e escandaloso do prolongamento na história do sofrimento do cordeiro inocente, sarça ardente de amor gratuito na presença da qual podemos apenas, como Moisés, tirar as sandálias e, mais ainda, quando o pobre é o irmão ou a irmã em Cristo que sofre por causa da sua fé. Diante deste amor forte como a morte, fica claro como o pobre mais miserável seja aquele que não aceita reconhecer-se como tal. Pensa que é rico, mas, na realidade, é o mais pobre dos pobres. É isto porque é escravo do pecado que o leva a utilizar riqueza e poder não para servir a Deus e aos outros, mas para sufocar em si mesmo a consciência profunda de ser. Ele também nada mais que um pobre mendigo. E quanto maior for o poder e a riqueza à sua disposição, tanto maior pode tornar-se esta cegueira mentirosa. Chega ao ponto de não querer ver sequer o pobre Lázaro que mendiga a porta da sua casa, sendo este figura de Cristo que, nos pobres, mendiga a nossa conversão. Lázaro é a possibilidade de conversão que Deus nos oferece e talvez nós não vejamos. E esta cegueira está acompanhada por um soberbo delírio de onipotência, no qual reçoa sinistramente aquele demoníaco sereis como Deus que é a raiz de qualquer pecado. Tal delírio pode assumir também formas sociais e políticas como mostraram os totalitarismos do século XX e mostram hoje as ideologias do pensamento único e da tecnociência, como diz o Papa, que pretendem tornar Deus irrelevante e reduzir o homem à massa possível de instrumentalizar. E podem, atualmente, mostrá-lo também as estruturas de pecado ligadas a um modelo de falso desenvolvimento fundado na idolatria do dinheiro, que torna indiferentes ao destino dos pobres as pessoas e as sociedades mais ricas que lhes fecham as portas recusando-se até mesmo a vê-los. Portanto, a quaresma deste ano jubilar, diz o Papa Francisco, é um tempo favorável para todos poderem finalmente sair da própria alienação existencial graças à escuta da palavra e às obras de misericórdia. Se, por meio das obras corporais, tocamos a carne de Cristo nos irmãos e irmãs necessitados de ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, as obras espirituais tocam mais diretamente o nosso ser de pecadores. Por isso, as obras corporais e as espirituais nunca devem ser separadas. É precisamente tocando no miserável, a carne de Jesus crucificado, que o pecador pode receber em dom a consciência de ser ele próprio um pobre mendigo. Por esta estrada, também os soberbos, os poderosos e os ricos de que fala o Magnificat têm a possibilidade de aperceber-se que são imerecidamente amados pelo Crucificado, morto e ressuscitado também por eles. Somente neste amor temos a resposta àquela sede de felicidade e amor infinitos que o homem se ilude de poder colmar mediante os ídolos do saber, do poder e do possuir. Mas permanece sempre o perigo de que os soberbos, os ricos e os poderosos, por causa de um fechamento cada vez mais hermético a Cristo, que no pobre, continua a bater a porta do seu coração, acabem por se condenar precipitando-se eles mesmos naquele abismo eterno de solidão que é o inferno. Por isso, eis que ressoam de novo para eles, como para todos nós, as palavras veementes de Abraão. Tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Esta escuta ativa, preparar-nos-á da melhor maneira para festejar a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, conquistada pelo esposo já ressuscitado, que deseja purificar a sua prometida esposa na perspectiva da sua vinda. Não percebemos este tempo de quaresma favorável à conversão. Pedímos-lo pela intercessão materna da Virgem Maria, a primeira que, diante da grandeza da misericórdia divina, que lhe foi concedida gratuitamente, reconheceu a sua pequenez, confessando-se assim a humilde serva do Senhor. Que Deus abençoe a quaresma que está para iniciar e nossos propósitos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.